E eu me orgulho da minha infância porque você perdeu do meu lado sempre, desde as nossas simples brincadeiras até dividir os melhores momentos. Eu te amo muito e essa é a única palavra capaz de definir o que eu fico. É muito especial que você é uma menina muito querida por todos nós. Você é a nossa, 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 nossa. Nosso tesouro, nossa pérola, nossa pérola negra. Se chama o homem de negra. Ei, pérola negra, pérola negra, ele é a minha pérola negra. E por mais que seja enorme o que eu pedi para a palavra bonita, nós vamos ter que falar nada além de parabéns. Parabéns a você, essa pessoa que você recebe. Parabéns por esse dia tão especial para você. Mas também para todos nós que estamos na sua porta. Tudo certo para você, para você ser sucesso. Parabéns por esse dia tão especial para você. Parabéns por isso. Bom cara, eu fiquei pensando a semana inteira numa coisa para eu chegar aqui e falar para você. mas agora que na tua frente eu decidi que nada seria melhor do que vindo do meu coração porque é aqui que você está então eu queria te dizer que eu te desejo tudo de melhor você é uma estrada linda e eu quero estar do teu lado em cada momento nas suas dificuldades, nas suas alegrias de vida eu te amo muito vem de mão o que faze você? a conclusão que precisamos de sua vida eu quero estar nessa nossa amizade o resto de vocês sabem que isso é um show olha aqui não me dito, eu choco na arte que darei eu ao Senhor por todos os benefícios me defendo e esse é o benefício que o Senhor te deu você ainda é uniforme no vento da sua mãe o Senhor te escolheu será você uma pessoa próspera próspera e feliz para todos quer dizer uma palavra você já falou várias coisas aí que eu estava pensando é difícil mas eu queria dizer que você é muito importante para mim parabéns eu te amo muito eu te amo demais eu te tenho acompanhado lá que eu não tive sempre comigo todas as horas e isso 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 o sol está brilhando mais forte os passarinhos estão gritando mais alto meu coração está disparado e tudo isso eu estou muito feliz ao mesmo tempo estou achando isso injusto afinal é o seu aniversário e quem ganhou o melhor presente fui eu sim eu ganhei o melhor presente do mundo você legal estou filmando é Então, está tipo de coisa... E aí, gente... Então, vamos, vamos, vamos.